poses de fotos criativas para ganhar seguidores no instagram mas antes desse vídeo já vou avisando que esse look que eu estou nesse vídeo é da loja chanel stories, vou deixar o perfil deles aqui na descrição desse vídeo corre lá para seguir eles que todo mês tem novidade, então bora para esse vídeo olá meu nome é na libia seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal e no vídeo de hoje vou dar dica pra vocês de poses de foto criativa para ganhar seguidores no instagram então se você quer saber esse vídeo vem comigo bom gente mas antes desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal agora bora hora de verdade para esse vídeo nessa foto estou usando essa blusa essa saia e esse óculos você vai inclinar o seu corpo para frente colocando a mão no seu queixo delicadamente e você vai fazer carão em todas as fotos não é só em uma, em todas nessa próxima foto você vai utilizar um óculos vai deixar ele caído e vai colocar a mão no seu cabelo jogando ele para trás fazendo carão esse efeito das mãos vai ficar parecendo que você rapou do lado mas na verdade você não rapou é apenas a sua mão que fez esse efeito para essa próxima foto eu tô dentro do carro do meu pai para ser um calor que só deus sabe você vai colocar a tua mão delicadamente no seu queixo e vai olhar para o lado quanto para câmera você vai fazer carão é o carão que vai dar o efeito nessa foto essa próxima foto você vai encostar numa parede ou algum lugar que você queira você vai apoiar a tua perna nela sem deixar o seu corpo caído e vai colocar uma mão no bolso inclinando um pouco o teu quadril para trás fazendo um carão sem deixar o teu corpo caído sem querer meu cachorro apareceu nessa foto gente sem querer para essa foto você vai deixar um ombro caído e um outro levantado sem deixar ficar muito reto que fica muito estranho fica parecendo que você é muito sério então deixa um ombro caído e um outro levantado jogando um pouco seu quadril para trás para modelar sua cintura você vai jogar o seu cabelo para frente só que sem ser com uma mão vai ser com as duas mãos jogando seu cabelo para frente e jogando um pouco seu quadril para trás para modelar também a sua cintura essa próxima foto você vai cruzar tua mão sem cruzar com as mãos fechada para não deixar sério você vai cruzar com as mãos abertas e vai fazer carão essas simples poses faz muita diferença nas fotos e fica muito legal vai jogar todo o seu cabelo para o lado e todo ele para frente eu estou utilizando esse boné e estou utilizando essa brusa da Nike para ficar com efeito mais legal aí você pode colocar a mão no queixo colocar a mão na cabeça e meu cabelo está andulado então ficou com efeito muito mais legal também gente para essa próxima foto você vai utilizar uma lanterna de celular e vai colocar dentro de um livro para ficar com efeito mais legal mas para esse efeito ficar mais legal a luz do ambiente que você esteja né tem que estar apagada para ficar bem o reflexo da luz da lanterna na sua cara bom gente para essa próxima foto você vai fazer a mesma pose de jogar o cabelo para frente só que eu utilizei uma lanterna no meu colo e inclinei um pouco meu queixo para baixo e ficou com efeito desse jeito na próxima foto você vai sentar de lado e vai levantar um pouco da sua perna e vai apoiar um braço o teu corpo e colocando uma outra mão na sua cabeça fazendo carão para as fotos próxima foto é para quem é bochechudo gente tem muita gente que modela a bochecha errado mas para deixar o teu rosto mais fino você vai jogar o teu cabelo para frente e vai jogar a tua mão por cima do seu cabelo modelando o teu queixo deixando o seu rosto mais fino próxima foto eu toda retardada né gente você vai fazer um coque desengonçado com algumas mechas do seu cabelo sem pegar todas tem que deixar ele feio gente tem que deixar ele bonitinho não sabe essas mechas que estão solta gente vocês vão segurar ela e vai fazer cara aquela cara de poderosa sabe e com esse mesmo coque você só vai mudar a pose que é colocar a mão no seu queixo última dica é você puxar o seu olho deixando ele meio olho de japonês eu amo essa dica gente última dica é a mesma pose você vai sentar de lado você vai jogar o seu cabelo um pouco para frente e ao mesmo tempo ele para trás vocês olhando para a câmera e fazendo caramba vocês quiserem eu trago um vídeo de como eu edito as minhas fotos é só comentar aqui em baixo que eu trago esse vídeo para vocês então é isso gente é gostaria de avisar vocês que toda terça quinta e sábado terá vídeo no meu canal bom gente então é isso espero que vocês estejam gostado desse vídeo deixe seu like se inscreva no meu canal comente aqui embaixo se vocês já fizeram alguma coisa dessa ou comente aqui embaixo algum vídeo que vocês querem que eu faça que eu traga nesse canal então é isso um beijão até o próximo vídeo tchau fui tchau